E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, seja em praias um vídeo. Hoje trazendo aquele vídeozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatibel e também o novo mangá de Gashibel 2. Sempre que você quiser fazer uma teoria, uma pergunta e quiser aparecer nesses vídeos, pergunte lá no qual me dá do canal, que é lá onde eu pego suas perguntas, beleza? Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se você chegou agora e vamos nessa. Vamos começar o vídeo juntando duas perguntas. Do Lucas Henrique e do Danilo Jesus, pois os dois perguntaram duas coisas bem parecidas. O Lucas perguntou, os mamodos selados nos sarcófagos são mamodos milenares ou mamodos novos? E a pergunta do Danilo é se os mamodos milenares podem aparecer no meio da história ou o Makoto vai deixar eles para o final? Então cara, sobre os mamodos que estavam nos sarcófagos, né, que alguns ainda estão lá. Pela fala do Keomaru, ele confirma que aqueles mamodos são de muitos anos atrás, né? Segundo o Keomaru, ele faz uma estimativa de até 3 mil anos ali, né? O Keomaru, ele estava comentando sobre essas pedras que ele encontrou, né? Porque o Keomaru nessa história nova de Gashba 2, ele se tornou um arqueólogo. E ele encontrou umas mensagens nas pedras antigas ali, que indicavam que estavam ali há 3 mil anos ou até mais, né? Foi assim que o Keomaru encontrou o túnel, a passagem secreta e tudo mais, e aí sim, encontrou os sarcófagos. Então tudo indica que esses mamodos estão aí há mais de 3 mil anos. Então sim, seriam mamodos milenares. Tem uma teoria que os mamodos que estavam nesses sarcófagos são os mamodos que participaram da primeira batalha mamodo, pois esses corpos não foram encontrados no mundo mamodo e sim no mundo humano, né? Os corpos estão no Egito. Pode ser que esses mamodos fugiram para o mundo humano, pois a gente sabe que tem aquela profecia, né? Que o mundo seria atacado novamente, então pode ser que seja a segunda vez que o Beliel está atacando o mundo dos demônios. Pode ser a segunda vez que o Beliel roubou os feitiços, né? Então esses sarcófagos estavam preparados para a chegada do Beliel. Então agora respondendo a sua pergunta, Danilo, eu acho que os mamodos milenares vão ser trabalhados pelos sarcófagos, sabe? Eu acho que no final de Zatibel, ou pelo menos no final do arco do Beliel, a gente possa ter um flashback de quem eram esses mamodos que estavam no sarcófago. A gente viu pela visão do Keomaru como ele encontrou esses sarcófagos, mas eu acredito que a gente vai ter um flashback, a gente vai ver quem eram esses mamodos, vamos ver como eles ficaram ali e vamos ver também quem que deixou a mensagem, né? A profecia, que daqui 3 mil anos esse mal voltaria, né? Então, como a gente viu que os livros foram queimados, esses livros de pedra seriam um plano B, né? E realmente quem teve essa ideia foi um gênio, conseguiu realmente ver o futuro. Eu diria até que quem fez a profecia poderia ter a resposta rápida, mas é um papo por um outro vídeo. Até agora a gente sabe que o Ghast está usando o corpo do sarcófago, o Brago também voltou no sarcófago, está com um corpo diferente. E o Coral-Ki, até agora a gente tem 3 mamodos usando corpos diferentes, né? 3 mamodos que morreram nessa invasão. Então, no final da história, quando os mamodos voltaram para o seu corpo original, a gente possa ver pelo menos, como eu mencionei, eu acho melhor um flashback, de quem eram os mamodos originais desses corpos, né? Será que todos eles eram os vencedores das batalhas anteriores, sabe? Então, Makoto ainda tem esse proste gigante dos sarcófagos, que com certeza quem estava ali eram os mamodos milenares. Mas a pergunta que fica é, o quão milenares eles são? O Lucas Ferreira perguntou o seguinte, Major, o que você acha do ranking das batalhas influenciar na hierarquia do mundo mamodo? A Chew parece ter se tornado uma figura muito importante no mundo mamodo. Ela parece ser uma das líderes de rebelião em escoltar sobreviventes. E a Ashron parece respeitá-la ao ponto de negociar uma aprovação dela para o avanço do plano do Ghast. Que é uma boa pergunta, Lucas. A gente comentou um pouquinho disso lá no review, né? Quando a Chew apareceu, se não me engano, no review do capítulo 16. Primeira vez que a gente viu a Chew, ela estava protegendo muitos e muitos mamodos, acho que mais de 30 mamodos fugitivos. E também ela teve um impasse ali com a Ashron, né? Ela teve uma pequena discussão com a Ashron. A sua prioridade era ajudar os mamodos que estão por aí, né? A gente viu agora, no último capítulo, que se não fosse o Momon aparecendo para ajudar aqueles mamodos felinos na região de Coveal, provavelmente eles teriam morrido de fome, né? Ou até mesmo capturados. Então, por mais que a Chew sabe que é importante trazer mamodos de volta à vida, né? Ter aliados humanos com o livro e tudo mais. A prioridade da Chew é ajudar esses mamodos que conseguiram sobreviver, que estão espalhados pelo mundo, né? Porque, beleza, você conseguiu fugir da invasão do Beliel e seu exército. Mas, como que você sobrevive a isso, né? A gente descobriu que a Fortaleza dos Dragões é a única que está de pé. O Ashron e o restante dos Dragões conseguiu se proteger. Só que as outras Fortalezas, as outras cidades, estão tudo sob posse do Beliel e seu exército. Não tem comida, não tem moradia. Cada dia, com certeza, muitos mamodos estão morrendo. Não faz sentido a Chew dar prioridade para eles. E você está certo, Lucas. A última batalha mamodo, com certeza, deixou a Chew mais respeitada pelo mundo mamodo, né? Porque a gente sabe, né? Que quando a batalha está acontecendo, todos os mamodos do mundo demônio estão assistindo. Até os mamodos que perdem, ficam meio de plateia, né? Assistindo, em forma de almas. Todo mundo viu a Chew lutando até o máximo, protegendo o mundo mamodo lá contra o Clearnute. Então, com certeza, a Chew tem uma moral muito grande entre os outros mamodos, sabe? Pode ser que a Chew tenha se tornado líder na rebelião e tudo mais, para proteger alguns mamodos, mas eu acho que não. Eu acho que a Chew apenas, no meio daquela invasão louca, naquele desespero, a Chew conseguiu chamar o máximo de gente, né? O máximo de mamodos ali. E conseguiu fugir lá para o templo. E com isso, ela se tornou líder ali daquele bando, né? Mas eu não acho que ela teria, tipo, uma patente, algo assim, sabe? Eu acho que foi mais instinto da Chew de querer proteger os outros. Pode ter sido esse um dos motivos principais da Chew não ter voltado para o mundo humano com o Ghastu e o Kyumaru. Afinal, para quem não lembra, né? A Chew tem uma família, né? A gente não viu o que aconteceu com a família dela. Provavelmente pode ter morrido. Ou a Chew não sabe ainda o que aconteceu com eles e pode estar procurando eles pelo mundo mamodo, né? Então pode ser que a Chew também queira encontrar a sua família, sabe? Mas com certeza, cara, se você vai bem na batalha mamodo, você acaba ganhando uma influência muito grande no restante dos outros mamodos. O Ron Christian perguntou o seguinte, como você se interessou com o Jiki no Ghastu Bell, cara? Quando eu já falei sobre isso em alguns vídeos, meu primeiro contato com o Ghastu Bell, na verdade com o Zé Tibel, foi com o anime na TV. Estamos falando de 2006, 2007, quando o anime passava lá na TV Globinho. Por mais que só passava reprise, acho que a gente não viu mais de 50 episódios, né? Que não tem mais dublado. Então pra gente que queria assistir algum desenho, algum anime, era só na TV, sabe? Você não podia escolher como hoje em dia tem um milhão de streamer diferente. Você entra em qualquer site de streamer e assiste o anime que você quiser. Porém, antigamente você assistia o que passava na TV, né? E Zé Tibel passava na TV e eu gostava muito, cara. Tanto que quando eu tive o meu primeiro computador, eu fui ver o anime todo completo, fui ler o mangá e não me arrependi, porque a história é muito boa. Tanto que dois anos atrás, quando saiu a notícia que Zé Tibel iria e ganhar uma continuação, eu tinha acabado de criar esse canal pra falar mais de anime no geral. Ué, vou falar de Zé Tibel 2 no canal, já que é uma obra que eu gosto tanto. E depois disso eu não parei mais. Mas meu primeiro contato, meu primeiro ponto de interesse com Ghastu Bell, foi o anime, cara. O anime na TV realmente foi meus primeiros contatos. Não diria que foi o primeiro contato, né? Que provavelmente foi Cavaleiro do Zodíaco, na Band, ou até mesmo Terumbal Z, né? E o Guiô também passava bastante. Provavelmente os meus primeiros contatos com anime foi eles. Mas Zé Tibel também entra no bolo, cara. Provavelmente se não passasse animes na TV naquela época, eu nem teria criado esse canal. Pode-se dizer que Ghastu Bell é meu xodózinho. E pra terminar, o Naidson Souza perguntou o seguinte, será que o Zé Tibel vai ficar muito diferente do Ghastu? A graça deles é serem gêmeos iguais, mesmo sendo diferentes. Espero que o Makoto dê algum privilégio ao Zion por ser irmão do rei. Cara, eu não acho que o Zion vai ter privilégio nenhum, tá? Talvez o Zion apanhe mais do Beliel por ser realmente irmão do rei. Todos os Mamotos que a gente viu nessa nova constelação sofreram demais. O Ghastu teve que se sacrificar. O Kenshomi perdeu a família toda. A Tio também não sabe notar a família dela. O Brago foi morto. O Bari tá perdido no nada. O Ashron também provavelmente vai morrer, né? Tá tendo que proteger tudo sozinho lá. Seu corpo tá muito desgastado. Cara, o Zion deve estar no mesmo bolo, tá? Se a gente ver o Zion, ele deve ter apanhado até mesmo cedo morto, cara. Eu não acho que o Makoto vai dar essa colher de chá pro Zion só porque ele é irmão do rei, tá? E agora, sobre a aparência do Zion, cara. Tem muitas fanáticas tentando acertar como que o Zion vai ficar nessa nova história. Tem gente que desenha o Zion muito alto, né? Porque o Ghastu, ele mencionou que o Zion ficou mais alto que ele. A gente tem esse pequeno spoiler do Ghastu falando que o Zion tá um pouco mais alto que ele, né? Então, quando o Zion aparecer, a gente vai ver que o Zion realmente cresceu. Se ele deixou o cabelo crescer. Ou se o cabelo dele tá curtinho como era antes, né? Tirando o Ghastu e o Bari, o restante dos outros Mamodos mudaram muito, né? A Tio ficou muito mais forte. O Kenshomi ficou muito mais alto. O Ashron também tá bizarramente mais alto. Afinal, o Ashron, ele é um dragão, né? Então, é difícil a gente comparar ele com os outros Mamodos humanoides. Mas ele mudou muito também. O Brago também cresceu muito e ficou extremamente mais musculoso. E o Mamon, a gente viu que ele cresceu muito também, né? O rosto, ele continua feio igual. Mas o Mamon também cresceu bastante de altura. Afinal, isso passou 11 anos, né? Então, a única coisa que a gente sabe é que o Zion vai ficar maior que o Ghastu. Porém, o visual, o seu cabelo, o seu novo manto que ele deve estar usando. A gente não faz a mínima ideia, cara. Pode ser que o Zion volte no sarcófago e ganhe um corpo novo. Mas não acho, né? Minha opinião, eu não acho que o Zion vai mudar tanto, né? Foi como você disse. Eles são gêmeos. E eu acho que o Makoto, ele deve continuar com isso. Mas a gente sabe como que é o Makoto, né? Nunca duvide da criatividade do Makoto, cara. Mas mesmo sabendo que o Makoto ama muito a comédia. Eu não acho que ele vai transformar o Zion num personagem muito engraçado, sabe? Afinal, as coisas mais maldosas que a gente viu na história veio do Zion. Então eu acho que o Zion ainda continua tendo uma aparência amedrontadora. Pois provavelmente, né? As batalhas mais viscerais que a gente vai ver vai ser do Zion. E confesso que seria muito engraçado ele espancando o invasor. Com uma aparência engraçada, tipo a do Kinshomi, né? Mas se fosse pra dar um palpite, eu diria que ele ficou ainda mais ameaçador. Mas é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Sempre que você quiser participar desses vídeos, vai lá no comentário do canal. Claro que eu pego suas perguntas. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhum outro vídeo sobre Zetbel. E nos vemos num próximo vídeo.